O Saber Direito desta semana é sobre microsistemas de precedentes vinculantes. Apresenta a teoria dos precedentes, repercussão geral e incidente de assunção de competência, recursos excepcionais repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de arruição de inconstitucionalidade. O professor é o advogado Vinícius Lemos, mestre em Sociologia e Direito. Olá telespectadores do Saber Direito, vamos para mais uma aula do curso de microsistemas de formação de precedentes vinculantes. Nos cursos anteriores falamos sobre teoria geral dos precedentes vinculantes, depois sobre a repercussão geral, o incidente de assunção de competência e os recursos excepcionais repetitivos. A aula de hoje é sobre a grande inovação do código na seara dos precedentes vinculantes, que é aqui o incidente de resolução de demandas repetitivas. O que nós temos aqui sobre esse incidente é a grande novidade, o artigo 976, o basilar desse incidente, chamado de RDR, ele é uma novidade do código. Não existia no código passado, tampouco aqui tinha em todo o ordenamento. É uma real novidade do código. E novidade por quê? Porque essa novidade coloca os tribunais de segundo grau, tribunais de justiça dos estados e o tribunal regional federal, imbuídos agora com a competência de julgar casos repetitivos. Essa competência somente existia nos recursos excepcionais repetitivos e agora também existe no incidente de resolução de demandas repetitivas. Quando que acontece o incidente? O incidente aqui será possível quando uma mesma questão de direito envolver uma efetiva multiplicidade e que essa multiplicidade ainda no âmbito de segundo grau esteja aqui e numa afronta a segurança jurídica e a isonomia. Então, nós temos aqui a base dos requisitos. Os requisitos é somente uma questão de direito, precisa ainda de uma efetiva multiplicidade ou repetitividade de processos e depois que ofenda a segurança e a isonomia. Uma questão de direito por quê? Porque como vai formar um precedente, não se intentou que os precedentes possam versar sobre fatos, apesar de que a concretude fática será importante para firmar esse precedente. Porém, aqui ele tem como requisito somente uma questão meramente de direito, não se pode definir fatos aqui. Depois nós temos a efetiva multiplicidade. Como ainda está em segundo grau, como ainda está perante o Tribunal de Justiça, é importante que nós tenhamos uma efetividade já existente, não uma efetividade potencial. Isso quer dizer que não pode ter um IRDR, como chamaremos o incidente preventivo, precisa ser aqui repressivo para aplacar uma multiplicidade. E por último, essa multiplicidade precisa que ofenda a segurança jurídica ou a isonomia. Falamos sobre a segurança jurídica e a isonomia na teoria geral dos precedentes judiciais. E são dois princípios basilares para garantir ao jurisdicionado a melhor prestação jurisdicional, a melhor prestação do Estado aqui na resolução dos conflitos e que possa garantir uma estabilidade e que uma mesma matéria seja julgada da mesma forma. O Instituto Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o IRDR, foi inspirado numa influência alemã, no instituto chamado Muster Perfaren, do direito alemão. Esse instituto, influente do IRDR, ele tinha a visão de aplacar ali uma multiplicidade numa matéria específica e foi criado no modelo teste de procedimento modelo. Aqui no Brasil, ele foi totalmente ampliado, ele não guarda relações similares ou totalmente idênticas aos seus influenciantes, principalmente sobre esse do direito alemão. E ele tem alguns pontos também do agrupamento de ações do direito português e do GLO do direito francês, inglês. Porém, nós temos aqui pontos diversos. O IRDR é muito maior, IRDR versa sobre qualquer matéria. Isso quer dizer aqui que ela versa também sobre direitos materiais, bem como direitos processuais. Se ele é um incidente, ele pode falar sobre todas as matérias que se encaixem nos requisitos. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho aqui uma matéria meramente processual, pode ser suscitado o próprio incidente. Isso quer dizer se cabe uma produção de uma prova, se cabe ali a interposição de um recurso, uma admissibilidade de um recurso, a manifestação de uma das partes, ali tudo pode ser definido em IRDR. Bem como se a questão for uma questão prejudicial, uma questão que afete o mérito ou o próprio mérito, se for uma questão repetitiva, também pode ser fruto e mérito do próprio IRDR. Então, nós temos essa amplitude aqui. Um outro ponto para se chegar ao incidente, é que o incidente é nomeado como resolução de demandas repetitivas. Mas será que o incidente resolve a demanda sempre? Por quê? Porque, como foi dito aqui, o incidente pode falar sobre matérias processuais, pode falar sobre matérias incidentais e se pode falar sobre matérias incidentais e até falar sobre o mérito, ele não resolve a demanda como um todo, ele resolve questões repetitivas. Então, para começarmos a entender o IRDR, temos que entender que o nome dado pelo código é um nome bem mais amplo do que ele é. Por quê? Porque o IRDR não resolve necessariamente a demanda repetitiva, ele resolve questões repetitivas. Isso é importante até para podermos entender que o IRDR não vai julgar necessariamente a ação ou qualquer pedido do mérito. Pode julgar um dos pedidos do mérito ou pode julgar somente questões incidentais. E aí, são essas questões que podem ser repetitivas. Por que que nós entendemos que as questões são repetitivas? Porque em diversos processos até diferentes, com pedidos diferentes e matérias diferentes, podemos ter uma mesma questão processual. Um cabimento de um recurso, uma produção de uma prova e aí existirá similitude da questão incidental, mas não similitude do processo como um todo. Isso será importante para a própria visualização do IRDR, não como uma demanda repetitiva e a sua resolução, mas sobre uma questão repetitiva. Então, o IRDR pode tanto ter a resolução de demandas idênticas, bem como a resolução de questões idênticas de demandas diferentes. Isso é um ponto importante para o IRDR. Quando que o IRDR pode ser suscitado e por quem que ele pode ser suscitado? A legitimidade dada pelo Código de Processo Ré Civil de 2015 é bem ampla. Quem pode fazer a suscitação, primeiro, são as partes. As partes que nós temos aqui, pode ser tanto a parte autora quanto a parte ré, pode ser tanto recorrente quanto recorrido, numa remessa pode ser tanto uma parte quanto a outra e na competência originária também pode ser tanto o autor quanto o réu. Ou seja, todo mundo que participar da ação enquanto parte é legítimo para suscitar, para protocolar o pedido de incidente de demandas repetitivas. Levando em consideração isso, nós temos um outro ponto. O juiz e o relator também poderão suscitar o incidente. Sobre isso, como que nós podemos pensar que um juiz pode suscitar o incidente se o incidente é somente em segundo grau? Essa que é a redação do Código. O Código permitiu com que o juiz, e o juiz aqui temos que entender que não é o juiz de segundo grau, ele será um juiz de primeiro grau. Desse modo, tanto as partes quanto o juiz de primeiro grau, aquele da vara de primeiro grau pode suscitar, quando visualizar que tem uma questão repetitiva. Essa questão já precisa estar em discussão no tribunal? Essa é uma questão muito importante. Isso é um questionamento muito importante. O IRDR não serve necessariamente para somente as questões que estão no tribunal. O próprio Instituto, no artigo 976, diz que precisa haver uma questão de direito com efetiva multiplicidade e risco à isonomia ou à segurança jurídica. Se tiver vários processos, uma multiplicidade de processos com uma necessidade de produção de provas, não vejo por que o juiz de primeiro grau, sabendo ali da existência de deferimentos, indeferimentos ou deferimentos parciais, ou seja, controversa sobre aquela matéria, já suscitaram IRDR. Ainda mais que não cabe agravo de instrumentos sobre a maioria das questões probatórias. Um exemplo, logo, aqui, suscita-se o IRDR por um juiz de primeiro grau. Isso faz com que as partes também possam suscitar, mesmo quando estiverem em primeiro grau. Grande parte da doutrina entende que, mesmo que seja um juiz de primeiro grau, ou uma parte de primeiro grau, precisa existir um processo no tribunal. Isso está corroborado e anunciado do Fórum Permanente de Processualistas. Mas será que precisa ter um processo no segundo grau? Essa é uma questão importante, esse é um questionamento importante que eu corroboro dizendo, eu entendo dizendo que não. Eu acho que o sistema que foi dado pelo novo código não fala nada sobre isso e permite aqui com que um juiz de primeiro grau uma parte suscite aqui a instauração do IRDR. Depois nós temos que o relator pode aqui suscitar o IRDR. O relator pode sozinho aqui, ou seja, ele pode já remeter o ofício para o presidente. O presidente sempre será o endereçamento para quem, qualquer dos legitimados, irá tentar o IRDR. O presidente do tribunal receberá e mandará para o órgão competente para o julgamento. Aqui o código diz que será o relator, o relator que vai suscitar o coincidente. Mas será que será, é que somente o relator pode fazer aqui a suscitação? Se o relator pode fazer, também pode o colegiado, também pode outros membros do colegiado em conjunto dizerem que aquela matéria seria melhor julgada incidentalmente no IRDR. Se o relator pode fazer isso, não vejo porquê, mesmo sem a especificação, que o colegiado possa. Se é de ofício, todos os membros do colegiado terão esse ponto, seja o órgão como um todo ou aquele que apresentou um voto visto, um voto divergente aqui, também possa suscitar essa matéria. Depois nós temos o Ministério Público e a Defensoria Pública. Aqui eles estão colocados como Ministério Público e Defensoria Pública. Isso é importante por quê? Porque o Ministério Público pode ser parte autora em diversas ações cíveis. A Defensoria Pública pode ser representante de diversos autores e réus nas ações cíveis. Eles vão entrar como aqui autores e réus, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública. Não creio que foi isso que o legislador quis. O legislador ao colocar aqui o Ministério Público e a Defensoria Pública, Deus lhe deu uma legitimidade a esses entes muito maior do que as partes. Eles vão atuar como Ministério Público e como a Defensoria Pública, trazendo até uma variação de diversos processos onde ele atua. Não necessariamente um e pode ser que nem tenha um processo, mas que ele entre em um processo que ele já tenha reconhecimento sobre a matéria controversa. Então, esses são os legitimados para suscitar o IRDR. São esses que o próprio Código coloca como possíveis de suscitação. Uma vez suscitado o IRDR, é importante que nós pensemos que ele é autônomo. Como assim autônomo? Diferentemente dos outros requisitos, dos outros institutos de formação de precedente, ele é protocolado numa petição fora do processo. Ele não está atrelado ao próprio processo aqui. Se eu tenho um recurso para ser julgado numa turma, numa Câmara, ele vai ser protocolado diretamente para o presidente, que vai remeter para o órgão competente, um órgão evidentemente maior do que a própria Câmara ou turma. Dessa maneira, nós temos aqui que se for a parte, ela faz uma petição, quase que uma petição inicial. Se for um órgão colegiado ou o próprio relator ou juiz, ele não vai fazer uma petição por falta de capacidade postulatória, mas ele faz um ofício e faz um ofício indicando ao presidente as razões pelas quais ele entende que os requisitos estão cumpridos. Dessa maneira, ele também pode requerer, não por petição, mas por ofício. Em qualquer uma das duas suscitações, por petição ou por ofício, sendo que o Ministério Público e a Defensoria Pública também fariam por petição, não pagará custas. Ou seja, o próprio código diz que o incidente independe das custas. Não precisam de custas em nenhuma das hipóteses sobre o próprio pedido de instauração do IRDR. Aqui nós chegamos num ponto em que a primeira pergunta da aula já é pertinente. Eu queria saber se o IRDR é uma casa-piloto ou um procedimento-modelo? Essa pergunta é muito pertinente por quê? Porque estamos falando de um julgamento por amostragem. E no próprio microsistema de formação de precedentes, nós temos duas possibilidades de julgamento por amostragem. A causa-piloto, como nós vimos nos recursos excepcionais repetitivos. Ela nada mais é do que você pegar alguns processos para servirem como piloto de julgamento. Isso serviria o quê? Você julga o processo como um todo e ao julgar o processo como um todo, evidentemente você julga a questão incidental, a questão repetitiva. Ao julgar a questão repetitiva junto com o processo, junto com a base concreta, você tem uma causa-piloto. Essa causa-piloto, ela define a questão repetitiva e, consequentemente, ela faz aqui com que os outros processos que têm a mesma matéria sejam afetados e sejam impactados pela decisão do recurso excepcional repetitivo e da causa-piloto como um todo. Porém, nós temos também uma outra visualização que seria o procedimento-modelo. O procedimento-modelo, ele não julga o próprio processo. Ele julga somente o incidente, ele julga somente a questão repetitiva, a questão suscitada por quem restaurou o incidente, o IRDR. Quem suscitou o incidente, fale, ele argumenta que aquela questão precisa ser resolvida pelo tribunal e, depois de resolver aquela questão pelo tribunal, se devolve a tese jurídica fixada, sem o julgamento da própria ação e, por isso, que chama procedimento-modelo. Cria-se um procedimento, fixa-se uma matéria, uma decisão que vai servir de tese jurídica e essa tese jurídica será aplicada em todos os casos que foram afetados, mas não necessariamente vai se julgar, nesse momento aqui, a ação ou o processo como um todo. Isso que é o procedimento-modelo. A grande questão do IRDR é que a redação do Instituto foi uma redação que trouxe as lacunas. Com as diversas emendas e retiradas de artigos e de pontos, o IRDR não se situa de maneira bem clara nem como causa-piloto, nem como procedimento-modelo. Por quê? Porque a causa-piloto, ela está inserida no ordenamento brasileiro, porque tanto a Constituição fala que temos que ter causas decididas e, por isso, teria que julgar o próprio processo, bem como os recursos excepcionais repetitivos utilizam a causa-piloto como base. Porém, isso faz com que o IRDR seja uma causa-piloto? Não foi isso que o Código de Processo criou ao instituir os artigos que delineiam o IRDR. São vários artigos que falam sobre o IRDR, são quase dez artigos que falam sobre o IRDR e, em nenhum momento, ele deixa claro que é uma causa-piloto. Até porque ele tem requisitos diversos que impedem de se visualizar como uma causa-piloto. Um dos primeiros pontos é a própria autonomia. Autonomia procedimental. Você não protocola aqui o pedido de instauração do IRDR no próprio processo. Isso faz com que se crie um novo procedimento em outro colegiado, com outro relator e, talvez, sem a participação dos próprios membros daquele colegiado. Dependendo do outro tribunal e do órgão que for julgar, aqueles membros nem participarão, terá um outro relator. Dessa maneira, nós temos aqui um processo totalmente autônomo. E, ainda, o juiz de primeiro grau pode suscitar, as partes de primeiro grau também podem suscitar. O incidente, como veremos mais para frente, afeta as matérias de juizado. O que se decidir no incidente também deve ser utilizado nos juizados. Se eu tenho uma causa em juizado, eu vou poder suscitar o incidente ou eu vou poder torcer para que alguém entre com o incidente. São questões que nos levam a crer que o IRDR é muito mais procedimento modelo do que causa piloto. Por mais que, no ordenamento brasileiro, para aceitar um procedimento modelo, teria-se que rever vários conceitos jurídicos aqui. Então, o Código nos trouxe essa visão. Porém, quem defende a causa piloto, defende por um motivo. O artigo 978, parágrafo único do Código de Processo Civil, ele fala que o processo que será ali a base da causa piloto do IRDR, deve ser julgado pelo mesmo órgão que formar a tese jurídica. Ou seja, uma vez julgado o IRDR, o processo base também deve ser julgado por esse colegiado. Porém, diferentemente dos recursos excepcionais repetitivos, não se diz que o julgamento será no mesmo momento. E até porque não se coloca que esses processos devam ser julgados na mesma hora, na mesma sessão. E muitas das vezes também ampliou-se aqui o cabimento para a legitimidade para outros órgãos, para as partes de juizado, para o juiz de primeiro grau, para as partes em primeiro grau. Logo, nós não temos a necessidade de que se julgue aqui um processo. Parece muito mais, pela própria redação do Código, que o 978, parágrafo único, é uma determinação de prevenção. Ou seja, o recurso deve ser julgado por aquele colegiado, mas não em conjunto com o IRDR. E se um processo em primeiro grau for aquele que suscita o precedente, que suscita o IRDR, uma hora, se ele tiver um recurso, ele também deve ser julgado por esse colegiado. É assim que interpretamos o artigo 978, parágrafo único. De modo diverso, boa parte da doutrina entende que é causa piloto e que esse artigo seria a base de entender como causa piloto. O que nos impede de ver como causa piloto é a amplitude da legitimidade, a autonomia procedimental do próprio IRDR e também que não tem nada que se pareça com os recursos excepcionais repetitivos. E as questões aqui são meramente questões repetitivas, sem necessidade de você julgar o todo e julgar o processo para que se resolva o IRDR. Por isso, nós entendemos que o IRDR é um procedimento modelo. Isso daqui é uma matéria doutrinária totalmente com divisão. Você achará doutrinadores que falarão sobre causa piloto e outros que falarão sobre procedimento modelo. E é esse ponto que nós entendemos que o IRDR é um procedimento modelo aqui. Ao ser um procedimento modelo, realizada a admissibilidade, ou seja, alguns dos legitimados intentam o IRDR, protocolo IRDR diretamente para o presidente, esse presidente remeterá para o colegiado maior. Chamamos de colegiado maior por quê? Porque tem a necessidade de que esse colegiado tenha uma composição maior do que aquele que julgaria o recurso. Diante desse colegiado maior, todos os seus membros e o novo relator do IRDR, não mais do processo originário, ele vai aqui deliberar sobre a admissibilidade do IRDR. A decisão de inadmissibilidade do IRDR é uma decisão em conjunto, é uma decisão do próprio colegiado. Nunca pode ser dada de maneira monocrática. Isso quer dizer que precisa que o conjunto do colegiado decida se o IRDR é admissível ou não. E a questão de admissibilidade é se os requisitos do artigo 976, ou seja, a repetitividade, a questão meramente de direito e o risco à isonomia e à segurança jurídica estejam presentes. Uma vez presentes esses requisitos, nós temos aqui o IRDR como admissível, ou seja, vai-se iniciar todo o procedimento do IRDR. Em modo inverso, se não tiver um dos requisitos, o IRDR é renegado, arquivado, não cabe recurso sobre esse arquivamento, porém, em momento posterior, qualquer dos legitimados pode apresentar novamente o IRDR, desde que agora, numa nova suscitação, você tenha a complementação daquele requisito faltante. Essa é a base para a negativa do IRDR. Um outro requisito que pode surgir aqui, mas não como requisito positivo, mas um como negativo, mesmo que tenha uma questão meramente de fato, de direito, uma questão ainda que traga uma insegurança jurídica ou ofenda a isonomia, por mais que tenha uma multiplicidade, se um recurso excepcional for afetado em repetitivo, não tem por que o IRDR falar sobre essa matéria. Se tem uma afetação nacional sobre essa matéria, todos os processos serão influenciados por essa afetação. Logo, não terá a necessidade de instaurar-se o IRDR. Por isso, nós temos esse novo requisito, só que esse é um requisito negativo. Diante da admissibilidade, o relator ganha uma atribuição. Ao relator é dada a necessidade de que ele fale sobre a decisão de afetação. Por mais que alguns tribunais tenham feito a decisão de afetação como um todo, junto com a admissibilidade, em modo colegiado, o código coloca que a decisão de afetação é uma decisão meramente do relator. Alguns doutrinadores chamam a decisão de afetação como uma decisão de organização do procedimento. É somente uma outra nomenclatura, mas a afetação é a maneira mais correta de se chamar. Como uma decisão de afetação, igual falamos nas aulas anteriores, a decisão de afetação não muda aqui no IRDR. Ela vai fazer a delimitação da matéria e vai fazer aqui a suspensão dos processos que têm similitude fática. A primeira, a delimitação da matéria. Esse daqui é um pouco diferente sobre os recursos excepcionais repetitivos. Por quê? Porque nós já temos uma delimitação do pedido do IRDR. O IRDR, ele tem ali um pedido realizado pela parte, Ministério Público, Defensoria ou de ofício. Aqui, o real tribunal, diante do seu colegiado competente, deve responder sobre a admissibilidade daquele pedido. Ele é, de certa maneira, adstrito ao que foi pedido ali como uma matéria, uma questão repetitiva. Ele pode concordar e afetar toda a matéria, pode diminuir aqui e, excepcionalmente, pode aumentar. Mas é importante que a decisão de afetação delimite os pontos materiais. Se for aumentar ou diminuir, é importante que o colegiado tenha admitido nesse sentido. E a decisão de afetação seja somente uma corroboração da decisão de admissibilidade. Depois, nós temos aqui que o relator decidirá sobre a suspensão dos processos. A suspensão dos processos eventualmente existentes no próprio tribunal. Depois, a suspensão dos processos existentes nas varas, ou seja, nos juízes de primeiro grau. Inclusive, os processos nas turmas recursais dos juizados especiais e também nos juízes de primeiro grau dos próprios juizados, dizendo aqui que o IRDR terá ampla aplicabilidade. Então, esse é um ponto importante da decisão de afetação. Uma visão que nós temos aqui é, o IRDR pode trocar o requerente? Isso é uma questão que parte da doutrina entende que quem requer o IRDR não seria realmente afetado ou atrelado ao IRDR. Que, na decisão de afetação, o órgão colegiado, mediante o seu relator, poderia trocar, falar assim, esse processo não tem uma base concreta para julgar o IRDR, é melhor que nós busquemos outros processos e faz essa substituição. Não vejo que possa substituir, mas é uma questão que deve ser estudada. Porém, eu vejo que pode ser agregado. Pegando um pouco da regra dos recursos repetitivos recepcionais, você pode aqui pensar que pode ser ampliado a base dos recursos ou processos representativos da controvérsia. Então, nós temos esse ponto sobre aqui a decisão de afetação em relação aqui aos processos que seriam os representativos da controvérsia. O importante desses processos representativos da controvérsia é que eles tenham a base sobre a matéria, a base da discussão sobre essa matéria que eles delimitem ao máximo. Como falamos nos recursos repetitivos recepcionais, o importante será pegar os processos com uma maior amplitude de discussão material e, se for o caso, até processos coletivos sobre a matéria. Se não tiver como, podemos pegar só processos que estejam ali em discussão individual, levando em consideração que o requerente continua. Não há por que que o requerente saia daquele processo. E aí, abre-se o contraditório ampliado. É um contraditório ampliado justamente para poder esgotar a matéria, para poder fazer o exaurimento material. Isso quer dizer o quê? Outros legitimados podem se manifestar. Alguns dizem que tem que ter uma eleição de um processo líder. Não vejo que tenha isso no próprio código, apesar de que a ideia não é de todo ruim. Não vejo que tenha essa eleição. Mas vejo que alguns processos podem se manifestar. Pode ter a intervenção de como homem cuscure, de diversas manifestações, entidades e tudo mais. Aqui, temos que ter ainda a manifestação do Ministério Público e a possibilidade de ter audiências públicas, que seria muito importante. O intuito aqui, mediante todas essas análises, é fazer com que o IRDR seja realmente exaurida em sua cognição, em sua base de discussão material. Uma vez aqui que o IRDR esgote a matéria, nós temos que o julgamento pode ocorrer. Dentro desse julgamento, nós temos que todas as partes se manifestaram. Vai ter que a sustentação oral por todos os recursos representativos da controvérsia, ou processos representativos da controvérsia. O Ministério Público vai poder se manifestar também em sustentação oral. E depois, nós temos ainda os amicus cune. Todos eles serão divididos ali, diante de um tempo de 30 minutos. Se forem muitos, poderá ter aqui uma extensão desse tempo. Feita a sustentação oral, nós temos aqui o encerramento da própria cognição em relação ao contraditório ampliado. Aqui, agora, começa realmente o julgamento. O julgamento que vai discutir e fixar aquela tese jurídica. Por isso, é importante que toda a cognição seja realizada e que também esse julgamento seja no momento que o processo esteja maduro, que esteja no nível de discussão de exaurir a matéria. Até porque é essa decisão que fixará a tese jurídica ou formará o precedente. Aqui chegamos à nossa segunda questão. A decisão oriunda do IRDR forma um precedente? Essa questão traz dúvidas na própria do doutrina. Marinoni diz que a decisão do IRDR não forma um precedente. Não formaria um precedente simplesmente porque não é oriundo de um tribunal superior e que não teria o condão ali de resolver todas as pendências e criar uma vinculatividade. Depois, nós temos parte da doutrina como Didier e Cunha que dizem, por exemplo, exemplificando como um todo, que forma um precedente, que o precedente não é somente de um tribunal superior e que, mediante as conjunturas ali do julgamento, forma um precedente. Essa questão é uma questão importante. Por quê? Porque o IRDR, como veremos ao final, ele cria uma vinculação. De fato, é importante nós imaginarmos que o IRDR é um instituto que visa criar vinculação e, ao criar vinculação, ele cria, de certa forma, um precedente. Porém, essa visão de criar um precedente ou não acaba sendo ali uma visão de segundo plano. Por quê? Porque, ao criar uma decisão que será vinculativa, ela é uma decisão de segundo grau e, por ser uma decisão de segundo grau, ela é totalmente passível de recurso. Recurso dos legitimados, recurso das partes e recurso até do amicus curi. O artigo 138 do Código de Processo Civil cria a legitimidade do amicus curi recorrer no IRDR. Se ele pode recorrer, ali, ele vai além dos próprios legitimados para o intento da ação. Ou seja, nós temos ampla recorribilidade aqui sobre o próprio IRDR. Se nós temos a recorribilidade do IRDR, essa é uma questão complexa para que nós lidarmos. Por quê? Porque aquilo que foi decidido em segundo grau, se houver um recurso, ele irá para o Tribunal Superior e ainda será passível de revisão. E esse recurso oriundo do IRDR, ele tem alguns benefícios processuais que os recursos excepcionais não têm. Como exemplo, ele já é recebido automaticamente com efeito suspensivo. Nenhum recurso excepcional é recebido com efeito suspensivo, a não ser esse do IRDR. Ou seja, aquele precedente firmado pelo IRDR fica suspenso até o recurso ser tramitado no Tribunal Superior. De uma certa forma, criou-se um precedente, mas ele, ao ter um recurso, não terá eficácia imediata. Se ele não tem eficácia imediata, o precedente não pode ainda ser utilizado no próprio processo. Dessa maneira, nós temos ainda um IRDR que formou um precedente, mas um precedente que a gente pode chamar de provisório. Dessa maneira, é incorreto dizer que esse precedente firmado pelo IRDR, ele já seria aplicado de plano quando um Tribunal Superior pode fazer a total revisão. O recurso extraordinário, por exemplo, ele já terá repercussão geral garantida. Se você entrar dentro do redo prazo e garantir a admissibilidade, o recurso excepcional do IRDR chega no STF já com repercussão geral dada pelo Código, somente você tendo que comprovar que é um julgamento de IRDR. Essa é uma questão que leva a uma reflexão. A uma reflexão de que o IRDR, apesar de formar um precedente, ele só teria uma eficácia se nenhum dos legitimados recorresse ao Tribunal Superior, ou então que ele versasse somente sobre o direito local. Se ele versasse sobre o direito local, não caberia recurso extraordinário, recurso especial, e aí realmente ele forma um precedente judicial por completo. Porém, se nenhum dos legitimados ou o ômico escuro recorrer, como que funcionará essa aplicação? O artigo 985 diz que a decisão fixada em IRDR vai valer para todos os processos que têm aquela base territorial. O IRDR tem um limite territorial. Qual limite territorial? O limite do próprio Tribunal de Justiça ou do TRF que ele julga. Dessa maneira, nós temos aqui que o próprio IRDR não vai servir de precedente para todos os outros tribunais. Ele tem uma limitação sobre a sua própria eficácia. Mas, se eu sou um dos processos que ficaram suspensos, eu sou parte autora ou ré do processo que ficou suspenso, aplica-se o IRDR e a decisão que fixou a tese jurídica no meu processo. Dentro dessa aplicação do IRDR no meu processo, eu posso intentar o recurso extraordinário ou recurso especial. Esse recurso extraordinário ou especial também levará à discussão do IRDR, ainda que incidental, para o Tribunal Superior. E, consequentemente, o IRDR poderá ser revisto. Então, muito difícil que uma questão se estabilize notadamente no IRDR. Criando aqui uma visão de que o IRDR, ele nada mais é do que um precedente provisório para criar um repetitivo federal. Essa é a visão repetitivo federal ou recepcional aqui. Mas, quer dizer, então, que o IRDR é somente um instituto preparatório para os recursos excepcionais repetitivos? Sim, essa é a conclusão que podemos chegar. Diante dessa conclusão, o recurso que julga o IRDR, ele deve ganhar ao Tribunal Superior, ao chegar ao Tribunal Superior, um ar de repetitivo. Isso quer dizer o quê? O recurso que leva a questão jurídica do IRDR para o STJ ou para o STF, ao chegar nesses tribunais, vai ganhar aqui um rito repetitivo, como nós vimos na aula anterior. E, se ganha um rito repetitivo, ele vai ter toda a ampliação de competência, indo para um colegiado maior. Ele vai ter toda a ampliação do contraditório, possibilitando com que todos os recursos possam falar, todas as partes, todos os âmicos cures. Aqueles âmicos cures podem renovar a tentativa de influenciar. E aqui nós vamos ter uma discussão material muito mais aberta. Pode ter afetação de outros recursos? Não vejo nenhum problema. Mas aqui nós temos ao menos um recurso e esse recurso, por mais que fuja a regra do repetitivo, ele já vai ser recebido como um repetitivo, por mais que seja somente um. O que o relator no Tribunal Superior vai poder fazer com esse recurso? Ampliar a suspensão que era somente no tribunal que julgou o IRDR e agora servirá para todo o Brasil. E quando julgar esse recurso excepcional oriundo de um IRDR, naturalmente o próprio artigo 987 diz, a decisão do STJ e do STF, quando ele julga o recurso oriundo do IRDR, ela vale para o Brasil inteiro, vinculando para o Brasil inteiro. Logo, o IRDR forma um precedente, mas forma um precedente totalmente provisório. E aí o recurso que julgará a questão repetitiva em nível superior será aquele que realmente vai definir a questão repetitiva. Por isso que o IRDR pode ser visto como um instituto preparatório para uma repetitividade federal. Essa é uma questão bem interessante para que nós possamos entender que o IRDR, muito difícil ele acabar por si só estabilizar o real precedente. Nós podemos dizer que forma um precedente provisório e com a existência de um recurso não se poderá utilizar esse IRDR firmado, a tese jurídica firmada, enquanto não decidir o repetitivo, porque ele tem o efeito suspensivo dado pelo novo Código. Depois, nós temos aqui, uma vez que alguém suscite um IRDR em algum tribunal de justiça, somente os processos, ou o Tribunal Regional Federal, somente os processos com a territorialidade daquela localidade ou estado serão suspensos. Mas imagina, em um determinado estado tem um IRDR, eu tenho uma ação em um outro estado que não tem nada a ver com aquele estado. O IRDR não alcança o meu processo, mas eu entendo que aquele IRDR em algum momento vai virar uma questão do STJ. Posso fazer alguma coisa para que o meu processo não ande? Posso. O que eu posso fazer aqui? Mesmo que o IRDR seja de um estado diverso, ou eu posso entrar com o IRDR no meu estado, que seria uma solução fácil, mas talvez mais complexa no trâmite aqui, e até possibilitando duas questões dispares, com divergências. Mas eu posso também peticionar ao STJ, dizendo que eu tenho uma ação idêntica ao IRDR de um outro tribunal, e aí eu peço para que o STJ aumente a competência ali da suspensão. Transformando aquela suspensão, que era uma suspensão meramente local, para uma suspensão o quê? Uma suspensão nacional. Dessa maneira aqui, o IRDR ganha contornos nacionais, por mais que a decisão que fixa o IRDR só tenha aqui a validade para aquele tribunal que a formou. Então é que essa pessoa de um outro estado somente vai chamar o STJ para falar sobre a suspensão, sem ter ali a visualização de que a decisão de um tribunal tenha valor para um outro tribunal. Essa é a base que nós temos aqui sobre o próprio IRDR. Um ponto interessante sobre a decisão do IRDR, aqui, seja a decisão do Tribunal de Justiça ou do TRF, seja a decisão que for oriunda dela em tribunal superior, é que a decisão realizada em IRDR deve ser oficiada aos entes aqui que controlam as empresas públicas, as concessionárias e que tenham alguma fiscalização. Por quê? Porque se um tribunal de justiça ou regional federal fixou uma determinada matéria, uma tese jurídica, é importante que as agências reguladoras sejam notificadas para que os regulados que tenham as concessões públicas, que sejam vinculados a essa fiscalização e essa regulação, tenham que cumprir a tese jurídica do IRDR. Ou seja, de uma certa forma, o IRDR, ao ser julgado em qualquer dos níveis dele em segundo grau, ou o seu recurso excepcional repetitivo, tem um grau de vinculação que alcança também a seara administrativa. Para isso que serve, de uma certa forma, o IRDR e amplia. Nenhum outro incidente ou instituto de formação de precedente teve essa preocupação sobre o âmbito administrativo. De uma certa forma, o IRDR tem aqui um bom caminho para a sua própria visão de que não somente os processos judiciais, mas também a esfera administrativa deve se manifestar sobre esse ponto em relação a cumprir o precedente ali firmado. Se tem um precedente firmado, as agências reguladoras devem fazer com que todos os seus regulados também cumpram esse precedente. Essa é uma questão bem interessante sobre o IRDR. Aqui, nós chamamos a terceira questão. Eu queria saber se o IRDR, dada sua limitação territorial, sendo somente para aquele determinado tribunal, pode vincular órgãos de outros estados. Essa é uma questão sobre a própria vinculação do IRDR. O IRDR, como nós já vimos, ele é trabalhado dentro do próprio Tribunal de Justiça ou dentro do próprio Tribunal Regional Federal. De certa maneira, o IRDR é feito no Tribunal de Segundo Grau. Logo, se a decisão oriunda daquele tribunal for estabilizada naquele tribunal, ele não pode ser repassado para um segundo tribunal. Isso quer dizer, se o Tribunal de Justiça de Rondônia fixar uma tese jurídica, o Tribunal de Justiça do Amazonas não vai ser o afetado. Os processos em trâmite no Amazonas não serão aqui afetados ou vão ter que seguir o IRDR. Essa é uma questão até que depõe contra o IRDR. E muitos críticos ao IRDR dizem que como você vai formar um precedente se esse precedente vai ter uma capacidade territorial. E até porque nós teríamos aqui uma visão de que dois estados poderiam ter dois precedentes sobre a mesma matéria com resultados diversos aqui. E como seria isso? De uma certa forma, nós temos aqui que o IRDR, ele não deixa de ter um controle de recorribilidade, ou seja, um controle de impugnação. Qualquer dos IRDRs, vamos supor que temos dois estados com julgamento do IRDR, qualquer um dos dois vai ter, evidentemente, algum recurso. Ou algum recurso dos legitimados, ou do ômico escure, ou algum recurso dos afetados. E aí, esses afetados ou os legitimados levarão essa matéria para o Tribunal Superior. E ao levar essa matéria para o Tribunal Superior, a decisão do Tribunal Superior, ela define a matéria, revogando as decisões, tanto de um tribunal de segundo grau, vamos supor aqui, como foi o exemplo de Rondônia, quanto do Amazonas, independentemente de onde virá o recurso. O que importa aqui é que, ao ter aqui o julgamento do recurso do IRDR no STJ ou no STF, ele vai ter uma amplitude nacional. Mas, enquanto não tem esse recurso, ou se, no caso raro de ninguém recorrer, ele tem aqui, ao responder a pergunta, uma limitação territorial. E aqui, tem alguns que defendem até que deveria ter uma remessa para o Tribunal Superior do IRDR. Até certo ponto, não seria equivocado falar de uma eventual remessa do IRDR. Porém, nós temos aqui que a recorribilidade vai ser ampla, ou dos próprios legitimados que participaram do IRDR, como o Amicus Curi e tudo mais, bem como todos os processos que serão afetados ali. Então, de uma maneira ou de outra, chegará ao Tribunal Superior. Um ponto base aqui, o artigo 985 serve de maneira a dizer que a vinculação existente da decisão do IRDR será levada para outros processos. Ou seja, se temos processos suspensos e sobrestados sobre essa matéria, o IRDR aqui será aplicado em todos esses processos, tendo que os juízes da própria SEARA do Tribunal, da competência do Tribunal, nas câmaras ou turmas, devem seguir o IRDR. E os juízes de primeiro grau também deverão seguir o IRDR. Dessa maneira, todos os processos ali serão aplicados mediante a decisão do IRDR. Ou, se for o caso, da decisão do recurso que impugna o IRDR. Essa é a vinculação do IRDR. Porém, nós temos alguns pontos de questionamento. Um primeiro ponto de questionamento aqui é a visualização de que o IRDR impacta os juizados especiais. Tem como imaginarmos que o IRDR, ele servirá para os juizados especiais? Julga-se no Tribunal de Justiça e impacta no juizado especial. Essa é uma grande dúvida sobre o IRDR. Mas o artigo 985 coloca essa vinculação. Nós não temos aqui como negar que o artigo 985 do Código de Processo, em seu inciso 1, ele fala claramente ali que impactará todos os processos idênticos, inclusive aqueles dos juizados especiais. E juizado seria o de primeiro grau e as turmas recursais. De certo modo, o juizado não julga o IRDR. As turmas recursais não são competentes para isso. É o Tribunal de Justiça. Aqui nós vamos ter uma tentativa de controle pelo Tribunal de Justiça do próprio IRDR, do próprio juizado especial. Ou seja, uma questão discutida no Tribunal de Justiça impactará o próprio âmbito dos juizados. Então, aqui é uma diferenciação e uma tentativa de controle. Há quem diga que essa vinculação seria inconstitucional, até pela liberdade que os juizados teriam, pelo princípio da celeridade e todos os seus próprios princípios, aqui, oriundos da Lei 1099 de 1995, e as leis posteriores, que seria um absurdo você criar essa vinculação. Mas essa vinculação existe. Esses processos dos juizados serão afetados, serão impactados. E também eles podem ser o início da base do IRDR. Esse é um ponto bem interessante para que nós tenhamos aqui a visão de amplitude do IRDR. Outra questão sobre IRDR, é que nós temos aqui dois pontos. O recurso do IRDR, ele, ao pensarmos que é um procedimento modelo, ele recorre de uma tese. Ele não recorre de uma causa decidida. Isso para que entendamos como procedimento modelo. Mesmo quem entende que é uma causa piloto, nós temos aqui que, se o requerente desiste do IRDR, desiste da ação, o Ministério Público será o titular do IRDR, ficando aqui sem uma ação para ser a base, mesmo que seja uma causa piloto. Dessa maneira, também será julgado somente uma tese jurídica. Nesses dois casos, independentemente, se pensemos que é uma causa piloto ou procedimento modelo, nós não temos o julgamento da ação. E, na real, não temos o julgamento da ação, cabe o recurso excepcional? Essa é uma questão controversa. Por quê? Porque o artigo 102 e 105, ambos no inciso 3 da Constituição, dizem que precisa de causa decidida. E não teremos aqui a visualização comum de causa decidida, do julgamento em concreto. Mas, tenhamos que continuar conceituando causa decidida dentro de um julgamento de causa, de caso concreto? Esse é um ponto a se perguntar. Causa decidida é somente esse termo cunhado pela Constituição. Mas, será que temos que dar essa interpretação de que é somente um caso em concreto? Será que não seria muito conservador pensar assim? Eu vejo que a decisão do IRDR julgou uma causa. Por mais que não tenha um julgamento de um caso em concreto, ele utilizou vários processos ou um processo como base de concretude, para dar o suporte fático, determinando aquela questão fática ali como base para ser a questão jurídica que fixa a tese aqui. E aí, ele julga o precedente, ele julga e fixa a tese e caberá o recurso excepcional. Logo, temos que ressignificar o significado, a própria conceituação de causa decidida. Na aula de hoje, nós falamos sobre o IRDR. O IRDR tem vários pontos aqui de dúvida na própria doutrina, por ser um instituto que tem a maior novidade no microsistema de formação de precedentes. Por isso, então, vários pontos são ainda dúvida. Procedimento modelo, causa piloto, forma ou não forma precedente, cabe ou não cabe recurso. Isso que é o resumo da aula de hoje e chamamos para a próxima aula, nos despedindo aqui, que será sobre o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.just.br Então, vamos lá.